Olha você pegando a primeira do dia hein e aí foi Tome-lhe Poxa! Nossa! É boa! É boa! Tá vindo, tá vindo! Tá pra entrar aí também! Tá bicho aí! Aí galera, é grande É galera, não é fácil não Geralmente eu mostro para vocês Só a gente chegando No ponto de pesca Hoje eu decidi mostrar Um pouco para vocês As trajetórias que a gente faz Antes de chegar Nós já estamos andando, vocês não estão entendendo Não, paramos para tirar umas vara Ave Maria, a sensação térmica Deve estar uns 42 graus Vocês viram aí O negócio é bruto demais O companheiro está ali na frente Cada um de nós Está levando mais de treli de água Muito calor hoje Galera Estamos chegando aqui na lagoa Aqui É a primeira vez que eu venho Nesse lugar Olha aí galera Olha isso aí Está vendo? Coisa linda E é grande, tá nego Ela vai bem mais para lá Vou pescar nesse canto aqui Já estamos andando há algum tempo Antes de começar a pescaria Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu me chamo Jonathan Silva E estou aqui hoje para trazer mais uma pescaria raiz para vocês Daquela bruta mesmo Que você fazia com seu avô E saia há muito tempo atrás O intuito do canal Pesca Bruta Oficial Está sempre trazendo essas pescarias brutas para vocês Está trazendo boas recordações Rapaz Está quente Está quente Vou dar uma limpada no lugar que eu vou ficar aqui Põe as varas na água E torcer para nós pegar umas monstras Para estar mostrando para vocês aí do outro lado da tela Aquelas fisgadonas brutas Vamos para cima Galera As varas estão todas armadas Armei quatro varas aqui O companheiro acho que armou umas três ali também E acabou a isca A isca aqui tinha Nós armou Só ficou uns lambarizinhos ali congelados Eles é muito molengo Então a gente vai tentar arrancar a minhoca agora Para pegar uns lambarizinhos aqui na lagoa Pega uns lambarizinhos também Beleza? E as varas vão ficar armadas aí Vamos ver o que vai ter na hora que nós voltar Ela vem na boia, velho Na boia Vai ter pegado Mas acho que o lambarizinho pode ter rasgado Olha lá Pegou? Pegou? Estou vendo Está arrastando Olha você pegando a primeira do dia Boa garoto Primeira do dia Aí sim, velho Aí, galera E sai a primeira do dia Rapaz Ela vem na boia, velho Cheio de lado aqui por causa do sol Que top, hein, Claudemir Linda, hein, velho Você está doido? Meus, parabéns Essa vai para o frito Show de bola, velho Aí, galera Rapaz, nós foi lá Arrancamos uma minhoquinha Chegamos aqui Tinha duas varas Afundadas até o talo Mas não tinha nada Aí agora ele falou para mim Olha lá o tamanho da curimba Mas não era Era traíra Ele se aquaiou A bicha não resistiu Já pegou a primeira do dia Mas bate peixe, cara Nessa lagoa Você está doido? Vamos continuar É boa É boa Fabinho, Fabinho Rapaz, traíra Tá, bichinho Eita, bichinho Tá filmando isso? Tô filmando isso Vem do céu Que traíra, hein? De um quilo e meio Meu Deus do céu Que tamanho de traíra, meus amigos Rapaz, peraí Deixa eu encontrar o sol Eu acho que a mãe fica mais Não, você está certo aí Se não, onde você está, aí está filé Tá bom Aí, Marcio, está boa? Está boa Meus amigos Um pedaço de piranha, velho Essa daí tem cabelo nas costas Rapaz, ô No Paranazão, velho Não pega dessa difícil, cara Bem no lugar que seu parente Pegou aquela grandona também Cladamica Meus amigos Olha só o tamanho De sua traíra, velho Você está doido Você quer levar frito? Eu não vou levar, não Vou levar frito Rapaz do céu, velho Só daqui não pode bobear, não, galera Levar uma mordida De um trem desse Rapaz Rapaz do céu Que traíra linda Essa é linda, hein Mais uma vez aí, galera Olha só, de perto Meus amigos Bonita Bonita traíra Rapo frito Vamos pôr aqui no samburá Duas já, galera Companheiro pegou uma Peguei outra, olha Setado Caramba Galera, eu já pesco nilagoa Nesses lugares Há muito tempo Muito tempo Eu peguei uma dessa daí No Rio Paraná Estava eu e o Mirto Se eu não me engano Eu e o Mirtão Peguei uma Ela deu um quilo Trezentos e cinquenta Limpa Depois que eu limpei Pesei Deu um quilo Trezentos e cinquenta Aquela era grande Mas nilagoa Foi a maior traíra Que eu já peguei Na minha vida Desse tamanho Que eu tinha pegado Não, é muito grande Não sei se vocês conseguem Ter noção Aí do outro lado da tela Mas, nego, velho É bruta Você tá doido Aí eu te pergunto Você curte essas pescarias? Bora se inscrever no canal Que a gente faz ela aqui Direto, beleza? E, rapaz Nem tá no horário do peixe ainda Daqui pra tarde Que é melhor Acompanha nós E, ó Vai ficar um pouquinho a noite Trouxemos farolete Aqui costuma ter umas bruto Com o primo do companheiro Que tá comigo Pegou uma aqui Deu dois quilo e quatrocentas Limpa ou bruta? O Clodemir? Bruta Bruta Dois quilo e quatrocentas bruta Quase o dobro dessa daí Meus amigos? Vocês tem noção disso? O pessoal vai pegar o pai dela? Então acompanha nós Que vai estar top Eu vou pôr essa daqui Na água de novo E pra cima do bicho Galera Aquelas varas que eu falei Pra vocês Que a gente tinha cortado lá Aquela trairona Que eu peguei agora Me assustou, rapaz Eu tirei a linha Daquela vara Na verdade eu troquei Porque aquela lá Tava uma linha 0,50 Agora eu meti uma 0,92 Põe um anzolzinho Um pouquinho maior Marocego 22 Tá vendo? Varona de bambu Aqui o chicó de estrada Que pode cair Daquele tamanho maior Que não quebra não E a isca aqui Eu tô colocando Um pedacinho de carazinho Que eu peguei Mas tá sem isca Tá difícil pegar isca Um pedacinho de carazinho Forte? Não Me empresta seu facão Um pedacinho de carazinho Tá quente hein caro Tá muito quente Passou pelo sítio De um amigo galera Pra vir aqui Lá ele tem uns pés De pouco Deu uns pra nós Mas deixou na sombra Um tempo ali Mas ainda tá quente Dá uma dor de barriga Carazinho de carazinho Filé da própria traíra Que dá mais duas isca Pau que nós tá sem isca Vai lá John Escapou cara Você viu velho Negócio salagô Eu vou falar pra você Que tem que trazer isca Que fica bem curtinho Pé das varas Não tem velho Pegou Aí galera É grande Ó Caramba Véi Ave mano Cacildes galera É umas bruta Véi Rapaz Ela bocou no vento ali Se eu falei Na hora que ela acertou Pensei comigo Ela acertou Lá onde ela tá Ela pega Mas não deu outra Cês viu galera Tem que cantar ali Caramba Véi Corre aqui Nem piau Doido E agora não vou tomar Não Viu Parece negócio de cobra Pegou Aí galera Aí galera E é boa Nossa Véi É boa Rapaz Era dessa Daí Nossa Véi Que bonito Rapaz Do céu Bicho Que Cê viu Véi Não deu Pra ver o tamanho Não galera Mas do jeito Que correu Ali Parecia Piau Cê é doido Ia rapaz Foi um rasgo Um sapinho Véi Cê carregou legal Cê é doido Mano Olha lá Aô garoto Coisa linda Puta Véi Claudemidos Aí acertou Cara Que Toco Mano Galera Do céu Tava no sapinho Que nem vocês Tavam vendo ali Perdi Aquela Bitelona Perdi Essa daqui Agora Perdi Na vara De bambu Daí Quebrou A ponta Da vara Ajeitei Põe Que coisa Linda Cê tá Doido Véi Que pariu Véi O importante É pegar Galera Ainda bem Que vocês Viu a traíra Vocês escutou O piseira Tirei ela Do anzol Essas traíra É muito grande É difícil De segurar Elas É muito lisa Tem que ter Aquela Elicate De contenção Que você Trava Na boca Dela Aqui Onde a gente Tá pescando Aqui É pura Água Se cai No chão Já era Entendeu Então escapou Ali ainda Eu tentei pegar Mas foi embora Mas deu pra mostrar Pra vocês Aí Mas caramba Essa foi Pra vida Nossa Que dó Mas tá bom O importante É a festa Cara Que to Caramba E era bonita Também Bonita No pedacinho De cará Véi No pedacinho De cará Aproveitar E mostrar A lagoa Pra vocês Olha lá O tanto Que vai Pra lá Ainda Olha lá O som Pra lá Tá vendo E aí O cara Com o caiaque Que esse sapinho Lugar chique Demais Você tá Doido Rapaz E só Traíra gigante Só Traíra gigante As que bateu Na isca artificial As que pegou Na vara de bambu Só traíra monstra Vocês viram Coisa linda Eu vou insistir Mais um pouco No sapinho Ainda Mas as varas Tá tudo armadas Pra cima Pegou Galera O componente Travou Rapaz Que show Isso que eu queria ver Deixa eu tirar Essa vara Ô Claudemiri É boa Ah Véi Droga Eu não tô vendo Isso não Véi Hoje é dia Das traíra Escapar Galera Eu perdi Acho que Três ou quatro Com o componente Acabou de perder E era grande Véi Ah Vê bicho Já tava Pra pegar Aqui já Tirei até a vara Pra Estão acostumados Escapar Aqui Não é doida Não tem Estralão Aqui Andando Aqui Achei Caravara Ali Tá doido Mas Galera E aqui A gente Chega No final De mais Uma pescaria Insistindo Insistindo Com força O companheiro Geralmente Quando ele vem aqui Ele já vem Bastante vez Aqui Geralmente O peixe Pega Depois das seis Hora Querendo turvar Hoje foi diferente Hoje teve Bastante ação Entre as quatro E até umas cinco e meia Depois parou 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 E não bateu Mais nada Rapaz Eu peguei duas Eu peguei duas E perdi Umas quatro Fisgava Escapava Vocês viram aí Cara Que top Fazia tempo Bom Na verdade Eu nunca tive Tanta ação No sapim Que nem nesse lugar Aqui Top demais E não era traíra Pequena Era traíra grande Mas pescaria assim mesmo Beleza E como sempre Espero de coração Que vocês tenham gostado O pernelone está atacando Meu Deus do céu Forte abraço Galera Tamo junto